Música Fala meu povo, estamos começando mais um Papo de Fogão Muito obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados com a gente Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte Mato Grosso, Paraíba Que é onde nós estamos hoje, aqui em João Pessoa Com o Fábio Dubu Eita, Fernando, que alegria estar aqui, que bom Eu estava ansioso, viu? Estava, né? Estava, e com fome Nós fizemos um podcast E quando nesse podcast eu cheguei para ele e falei assim Vamos, você vai participar Gente, ele é apresentador de TV aqui na Paraíba Certo? Mas você já tem uma longa história, né, Fábio? Está me chamando de velho, Fernando Já começou o programa Eu só vim pela comida Só, né? Esculhambando logo de cara É, logo de cara Mas eu já tenho um caminhozinho de estrada aí Mas um caminho de muitas realizações Eu desde pequenininho Adorei comunicação Mas eu era um pouco encabulado Me enveredei pela administração Eu sou professor de administração E... Você ainda é professor, né? Ainda atuo como professor de administração e jornalismo Tu já vai fazer o que aí, Fábio? Rapaz, eu vou tirar aqui a batata Porque eu esqueci de tirar a batata do porno Eita, de quem é essa batata que está assando? É minha ou é a tua? Rapaz E aí, de 2013 pra cá Eu disse, não Eu preciso viver esse sonho E vou fazer o que eu quero, de fato Que é entrar na comunicação Aí entrei logo no fuxico Então, desde 2013 pra cá Eu sou fuxiqueiro Gente, ele tem um Instagram Está aqui, olha O Instagram dele Está aqui o pessoal E aqui é o outro Que é o Língua Solta É Fala aí um pouquinho sobre o Língua Solta Nossa, o Língua Solta Eu falo da vida de todo mundo Até da minha eu também estou falando Eu estou procurando, gente Se você aí de casa tiver algum babado Alguma fofoca Alguma confusão Do nosso chefe, Fernando Me conta que eu quero contar pra todo mundo Mas você é quietinho, né? Eu sou Eu já fui danado Já fui muito danado Mas hoje, graças a Deus, me acalmei já Eu estou aqui Vou descascar aqui a batata Hoje nós vamos fazer pra vocês Um nhoque Certo? Um nhoque aputanesca Como é, menino? Não, explica essa história direito No dia da fofoca Um nhoque aputanesca Aputanesca Tinha que ter, né? Pra poder ter uma resenha, né? Que é isso, Fernando? É um nhoque Ele é Um olho Que leva Alcaparra Alite Azeitona É muito simples Muito gostoso de fazer, tá? Mas aqui O grande segredo Aqui, gente É o seguinte Você vai pegar a batata Essa daqui Eu assei No forno Tá? Então você assa com a casca Pra poder não 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 Ressecar Ressecar muito, né? Você O ideal é você estar com ela bem Bem seca E aí você vai, ó Nossa, mas esse, Chef É muito chique Eu não amasso batata desse jeito, né? No garfo, Chef É mais fácil assim, né, meu querido? É bem mais fácil Mas, Fabio, como é que você entrou? Faz quantos anos que você está na área de comunicação? Como é que foi a ideia de montar o Língua Solta? Eu sempre gostei de me comunicar e conhecer pessoas Então não tem nada melhor pra você conhecer do que soltar a língua Você usa muito sua língua? Sempre Ai, gente, pelo amor Diga pro povo de casa que não me conhece que eu sou da Paraíba Que eu sou assim mesmo, viu, Fernando? Eu sei, eu sei E vocês que não conhecem Passe aí a seguir ele Tanto no pessoal dele aí Quanto no... No Língua Solta No Língua Solta, certo? Pra vocês verem aí Ele tem umas tiradas Ele é assim, desse jeitinho que ele tá aqui, viu? É verdade Bem lá Bem lá E aí o que acontece Eu sempre gostei de me comunicar E eu acho que não tem forma melhor De você se aproximar das pessoas Se não com uma boa risada, com humor Então eu procuro trazer no meu jornalismo Uma boa pitada de humor Pra trazer leveza pro dia a dia aí do povo É bom demais Vamos lá Pessoal Lembrando que essa receita Abre a câmera do seu celular Tá vendo aqui esse QR Code Você vai cair exatamente na receita Que eu tô fazendo aqui Tá certo? Esse nhoca putanesca Aí vai lá Passa a seguir a gente Hoje nós temos quase um milhão de pessoas Assistindo o programa Todo final de semana Milionário é ele também Tá certo E precisando que vocês passem a seguir a gente Vai lá Siga a gente Corta Compartilhe Comente Passa a seguir ele também Eu não tô pedindo não Tô implorando Tem hashtag o programa Papo de Fugão Tem Papo de Fugão Papo de Fugão Vai lá Viu E aí depois Corre lá no canal da gente Do YouTube Que lá você também tem Todas as receitas E Normalmente a gente posta Na terça Quarta-feira A gente já posta As receitas lá Pra você já comprar os produtos E quando for aparecendo o programa Já vai assistindo E já vai preparando Show de bola Que bom Vamos fazer em casa Pra ver se dá certo Mas putanesca Eu não sou muito bom não O molho Eu vou ver se eu vou ter dificuldade Tá bom Gente Vamos fazer o seguinte Vamos dar um pulinho Lá em Natal Assistir a Dica Rápida Depois nós vamos Pros nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fugão A Dica Rápida de hoje Vai ser preparada Aqui em Fortaleza Com o chefe Lucas Tudo bom meu amigo? Tudo ótimo Muito obrigado Vai preparar o que pra gente? Hoje nós vamos preparar Uma receita de mousse De leite ninho trufado Super rápido Prático Pra poder faturar bastante Vamos embora Gente você pode fazer em casa Ou então se você quiser Fazer um extrazinho Pode fazer viu Você depois vai lá Acompanha a gente Vai Veja um programa Que nós fizemos com ele Que ele ensina a fazer uns pães Pães doces E pães salgados Tá? Também você pode fazer E vender Isso mesmo Aqui nós começamos colocando O nosso leite condensado gelado Eles precisam estar gelados Aqui acrescentei o nosso leite em pó E eu vou vir com um segredinho 25 gramas de emulsificante Agora nós vamos colocar os nossos ingredientes Na batedeira Em velocidade máxima Por 4 minutinhos E olha só Fernando Como é que ele fica Que lindo esse mousse Que Maria E rende bastante né? Muito E aqui uma ótima opção é Quem tiver aí saco de confeitar Certo gente? Ele fica nessa consistência Vocês podem trabalhar com saco de confeitar Ou se não pode ser diretamente com a colher Com a colher Vem aqui com o nosso copo E aqui eu vou fazer esse movimento em camadas Pra dar aquele volume na minha sobremesa Tá Ok E em seguida eu posso escolher aqui Aqui nós trouxemos os nossos biscoitos Pode ser uma das opções Pra gente colocar dentro desse nosso mousse E ele também pode servir congelado Tá gente? Ele fica em uma consistência de um sorvete Ou também a gente pode fazer utilizando morangos Podemos utilizar chocolate Doce de leite O que você preferir Olha só A gente pode fazer os nossos potinhos Levar diretamente ao congelador Bota no congelador E você vai vender isso daqui Muito bem É isso Bom gente Agora nós chegamos na melhor parte Na melhor parte Vamos comer né Bora Gente olha só Perfeito Isso daqui você vende tranquilo Você tem ideia de custo Quanto é que sai um mousse desse? Olha A média de preço de um mousse desse Pra você vai estar saindo em torno de uns 10 reais No máximo E você consegue estar vendendo esses potinhos em torno de 4 a 5 reais Ele tem um rendimento em torno de umas de 10 a 12 porções 10 reais pra fazer completo né Toda a receita Toda a receita Pra fazer essas 12 porções Isso Olha aí gente Vamos lá A gente consegue triplicar esse lucro Bom demais Ele é leve Gente é muito saboroso Vou roubar um pouquinho do seu viu O que você me diz? Aí no final você escolhe morango ou nociória A vantagem desse mousse Que você pode brincar com os ingredientes Misturar os dois também dá super excesso né A gente pode acrescentar aqui um doce de leite Colocar chocolate A gente pode brincar Fazer de farinha láctea Entre N sabores Aí depende de você Da sua criatividade Meu amigo muito obrigado Eu que agradeço Delicioso mesmo viu Estamos de volta com o Papo de Fogão Hoje aqui diretamente do Grupo Arcos Aqui em João Pessoa na Paraíba Com o Fábio Dubu Que é apresentador Tem um insta aí Vai lá gente Entra aí no insta deles Que você vai ver Tem muita coisa legal Muita coisa legal mesmo E ele adora uma fofoca Gosta Gosta né O povo da sua equipe Estava todo me falando Coisa ao seu respeito Era né Virgem Maria Vai tudo sair no No língua solta É bom demais Gente eu estou aqui preparando Eu estou aqui preparando Um nhoque Tá certo Aqui Já espremi a batata A batata Quanto mais seca ela tiver Melhor Então por isso que eu coloco no forno Eu assa ela no forno Ou então você pode assar até no microondas Também tá Se você assar Cozinhar ela no banho Maria Ou na água Ela vai ficar muito mais molhada Você vai ter que gastar Colocar muito mais farinha E aí é aquela coisa Que as vezes você vai e faz um nhoque Já não aconteceu de você comer um nhoque Depois você tá com um bucho desse tamanho assim Ah quer dizer que isso aqui é nhoque Essa minha barriga Não tá mostrando aí não Tá Mais ou menos Ah Mas eu vou ser sincero Eu sempre cozinhei a batata do nhoque Nunca sei Primeira vez que eu tô vendo A importância de se assar a batata do nhoque É porque aí ela vai ficar Ela vai ficar mais seca Entendeu E aqui gente O ideal É você pegar aqui essa batata E botar na bancada Certo Pra poder amassar e tal Mas só que Rapaz Você viu essa nossa cozinha Impeca Um luxo Linda 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 Aí eu tô com vergonha De fazer Ela aqui Então tu não é bom de pegar na massa não Fernando Ô papai Olha Esse Fábio Mas me conta aí Fábio Fala um pouquinho mais Da sua vida Aí eu concelio A minha vida de fofoqueiro E de professor Tô muito bem Obrigado Tu consegue São duas coisas completamente diferentes Você quando vai dar aula Você vai com essa gravata Não Essa é a minha personagem É no ar Mas eu não consigo me desvencilhar Eu acho que na verdade Eu não consigo Às vezes dá vontade de sair Meio desesperado Nu no meio da rua Porque eu não dou conta de tudo Mas a gente tenta né A gente tenta Faz e acontece Olha O que é que você tá fazendo hein Aqui nós estamos fazendo Misturando Eu coloquei Manteiga Certo E coloquei Uma gema de ovo Só a gema do ovo Só a gema do ovo Certo Vamos polvilhar aqui Um pouquinho De farinha Pra gente ver aqui Como é que vai dar esse ponto Ela já tá quase ficando boa Caramba Realmente a batata assada Faz uma diferença Porque ela não fica molhada E ela realmente fica mais fácil Pra você exatamente fazer as bolinhas E aqui a gente já tem pronto Uma parte aqui Que daqui a pouco a gente vai esquentar Ó Acho que tô achando pouca pra mim Viu Você tem certeza É né É Tá muito pouca Tá com muita fome Eu nem almocei Tá na hora do almoço agora né Tô querendo saborear Mas tô achando pouco Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui lavar minha mão Não Vou terminar aqui essa Essa massa Pra gente pegar Tomar um vinho Eita Pra gente esquentar mais a nossa Eita Aham Tô sentindo Tu tá Tu precisa tomar vinho pra se esquentar É Fernando Rapaz Ajuda né Ajuda O Raul com ajuda A movimentar Ah olha Olha aí E aí você vai e pega assim ó Só polvilha um pouquinho mais de farinha Pra ele não grudar Hum E eu vou deixar ele descansando aqui Quanto tempo de descanso mais ou menos A massa incha ou não? Não Não Aqui é só pra É só pra A gente ganhar tempo no programa Entendeu? Ah então é um pouco de mágica É É só pra Porque o ideal aqui A água já tá fervendo A água já tá com sal Aí você vai e cozinha Ah É bem rapidinho Muito bom Certo Um truque aqui gente Também Fica legal Depois que você cozinhar a batata Certo Você amassou ela Você pega Coloca ela na geladeira Deixa aí umas duas horas na geladeira Sem tampar Certo Porque a geladeira é mais seca Ela vai Secar a batata Aí vai ficar mais fácil ainda Certo Não é no congelador Não É na geladeira Na geladeira Na geladeira Porque aí ela vai pegar Ela vai pegar A Vai ficar mais seca E aí pega menos farinha Tá certo? Muito bom Muito bom Vamos fazer o seguinte gente Eu vou Dar uma geral aqui Claro Lavar minhas mãos Vamos pros nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão Para quem é apaixonado Como eu Pelos sabores da nossa terra Eu tenho uma ótima notícia O ebook do Papo de Fogão Raiz Já está disponível Para venda online Mais do que um livro de receitas O Papo de Fogão Raiz É um livro de histórias E ingredientes Que dão o tempero Da nossa gente Nele Você vai encontrar As melhores receitas Que eu selecionei De perto Visitando Os bares E restaurantes Mais icônicos Da culinária nordestina De raiz É para se deliciar Com essas receitas Incríveis Tradição E muito amor Escaneie o QR Code Que está aqui Na tela E acesse o link Para comprar O seu ebook Do Papo de Fogão Raiz Muito obrigado Estamos de volta Com o Papo de Fogão Hoje aqui Diretamente Da Sierra Do Grupo Arcos Aqui em João Pessoa Com o Fábio Dubu Está aqui dando O ar da graça Olha Nós já demos Vocês não percam Os erros de gravação O que a gente já Tem os erros Não, mas teve erros Oxi Vamos fazer o seguinte Tom Miguel Para a gente Animar ainda mais Eita Que corra granfina Muito obrigado Sem nem pegar Nessa taça É muito chique Gente Você vai me ensinar A tomar um vinho Assim De maneira elegante Fernando Vai O certo é segurar Assim Mas se eu quebrar Essa É cara Pode segurar Aqui Aí eu rodo O cheiro É Tem aquela Escura Aqueles Enorchatos Porque tem uns Negócios Tem uns cabos Aí vai Cheira assim Cheira aqui Cheira Mas disse que depois Que brindar Tem que beber Logo Porque senão Sete anos De azar Lá vai Saúde para vocês Aí de casa Olha o choro Muito bom Muito bom Esse vinho É um vinho português Delicioso Esse vinho Muito bom Muito bom Muito bom Gente Só que Ó Vocês estão vendo aqui Bem grandão Aqui Se beber Não dirija Por favor Nada de dirigir Pega aí um Um aplicativo Uma carona Qualquer coisa Mas direção Nada E você menor De 18 anos Deixa completar Os 18 Aí você Você bebe Certo? Verdade Amigo Vou fazer aqui Adiantar aqui O molho Putanesca Eita Olha que lindo Tá pegando aí Gente Olha Eu acho que tinha água Aqui nesse negócio Mas não era pra ser assim não Eu achei bonito É né Gente eu esqueci o alho Mas aqui o nosso chefe Aqui já providenciou Pra mim Quebrou meu galho Aqui Aqui eu vou Picar um pouquinho De alho Ó E aqui a gente vai Perfume aqui na cozinha É É Vou lhe dizer viu Você cozinha? Vai demorar muito o chefe? Não Aqui é bem rapidinho Você cozinha? Gosto Gosto de cozinhar Faço mais o básico Quando eu quero fazer uma coisa mais elaborada Eu preciso pegar a receita na internet Entendeu? Mas eu gosto Eu sobrevivo bem na cozinha Isso aqui é um Um alite Alite? É Olha Alite anchova Você vai Ver o que é que você vai querer Certo? Aí ela vai Dar um sabor Aí você pega Aqui ó Já o molho pronto Já tá Meu Deus Olha que delícia Escuta o cheiro Escuta o cheiro Mas eu queria que o povo de casa agora acompanhasse realmente Pudesse sentir esse cheiro Porque é uma refeição que cabe mais no almoço, no jantar Você aconselha o que, Fernando? No jantar, uma coisa mais Pode ser no almoço Pode ser no almoço, pode ser no jantar Tanto faz, tá? Pronto gente, aqui a gente bateu Vocês viram ali Eu batendo o tomate cereja E aqui a gente vai deixar só um pouquinho Isso aqui se vocês tiverem tomate normal Pode utilizar também, tá? Eu vou fazer o molho e já vou ir cozinhando a massa, certo? Ótimo Eu soube que você foi a dois programas nacionais Como é que é? Conta aí pra gente Pois é, tive o privilégio de cobrir os bastidores da Hora do Faro O programa de Rodrigo Faro Que é muito granfim no Faro Ou cheiroso, ou bonito Vou lhe dizer, é granfim demais, viu? E também participei Eu sou mais cheiroso e mais bonito do que ele ou não? Esse seu olhar Quando você fez aquela Receber a homenagem do Dia dos Pais Com aquele close no olhar Eu vou lhe dizer, eu chorei em casa também Foi, né? Foi, chorei E também participei do programa Silvio Santos Com a Patrícia Abravanel nos pontinhos Foi uma experiência diferente, viu? É Demais Você precisa ir lá também Vamos embora Vamos embora E a Patrícia, ela é casada com um empresário lá de Natal, né? Fábio Faria Fábio Faria Eles estão sempre lá Tem uma casa lá em Natal, em Piranji Uma casa de praia É bem legal E eu não sabia Eu conversei com ela nos intervalos da gravação Ela disse o seguinte As minhas cunhadas são casadas com paraibanos Então elas estão tanto em Natal quanto em João Pessoa o tempo inteiro Você acredita? Agora vem no anonimato, né? Molho putanesca Nunca ouvi falar nesse molho Molho putanesca Muito chique É um molho super saboroso Gente, vocês viram que eu não coloquei absolutamente nada de sal nesse molho, tá? Por quê? A azeitona é salgada, a alcaparra é salgada Mesmo eu já tendo lavado, certo? Eu escorro aquela água Boto a água normal e deixo aí uns 10 minutos Troco E na segunda vez eu descarto a água e a gente usa E aí agora sim que a gente vai provar o molho Ele disse a gente vai provar a gente É muita gente, né? Aí só ele provou o molho, gente Como é que pode um negócio dele? Isso é uma falta de absurdo, né? Não, eu tô... Como a gente disse Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui Conta você na mão, vá na mão, vá na mão Igual... Aqui, ó Bem pouquinho, pra não queimar minha mão também, viu? Vamos ver Igual o chefe tá fazendo Que orgulho tá aqui com o Fernando Não, pega aqui, pega aqui com você Melhor Ah, vamos lá Meu Deus, que delícia É bom, né? E muito fácil de fazer, né? Menino Muito simples e muito saboroso, viu? Muito saboroso Ó, aqui, gente O nhoque subiu Esse é o truque do nhoque É, ele subiu, você já pode tirar, tá? Faça como ele tá dizendo Porque eu vou lhe dizer O jeito que eu faço em casa não dava certo, não, viu? Daqui tá perfeito, perfeito, perfeito E quanto menos farinha você colocar Mais leve ele vai ficar, tá? Olha aí Nossa, o nhoque tá pronto Nosso molho Aqui só falta Finalizar Com a salsinha Vamos agora Pra montagem do prato E vamos comer Bora, cuida Cuida, cuida Vamos Bom, gente Espero que vocês gostem Façam em casa, viu? Quando fizer, marca a gente Por favor É isso Vamos lá Posso já? Tá tão bonito Que faz até pena, viu? Você bagunçar o prato Ó Nossa Mas que molho delicioso, Fernando Fica bom, né? Fica muito bom Nossa Gente Vocês viram que eu já tinha um nhoque Que já tava pronto, certo? Ali o segredo, o que que é? Você cozinha o nhoque Joga ele na água com gelo, certo? Que ele vai parar o cozimento Aí você retira Coloca um pouquinho de azeite Certo? E guarda na geladeira Que aí ele vai ficar Pra na hora que você for esquentar Você só joga ele na água bem quente Fervendo Ele vai esquentar E aí você já coloca o molho por cima Ou então já joga direto no molho E pode servir E todo dia 29 Tem uma tradição O seguinte Todo dia 29 É o dia do nhoque Aí você pega uma nota De dinheiro Coloca embaixo do prato Ai meu Deus Certo? No dia 29 Eu não tenho nota aqui Que diz que vai multiplicar Vai multiplicar Não é do dia 29, homem Ah meu Deus do céu Não tem dinheiro aqui Eu tô liso Aceita pix Bota um pix Bota cartão Bota cartão Bota cartão Meu amigo Muito obrigado Que alegria estar aqui, viu? Amei, amei Quero voltar Vamos embora Aí da próxima vez Você que vai cozinhar Tudo certo Eu vou me... Não, mas como você faz Meu filho Tá longe Tá difícil Olha que... Meu Deus É uma obra de arte Tá bom Muito obrigado Pessoal Valeu Saúde Saúde Muito obrigado Semana que vem Tem mais Papo de Fogão Ah, quero essa equipe Pra mim, viu? Vou sequestrar Eita Mas vocês tem que saber Soltar a língua também Não só sou eu Que solta a língua Olha A equipe tem que soltar Quem é Sérgio? Só pela cara dele Eu acho que O que ele mais usa É a língua Gente, a gente vai fazer Aqui o seguinte Certo? Eu esqueci o alho Mas aqui você bota Primeiro o alho Tem alho? Aí tem... Me arranja aí um pouquinho Peraí Eu achando que tava Fazendo tudo certo O menino disse Que teve erros De gra... Tem como botar ele Mais pra dentro Aqui, ó Essa questão Pode apertar Não tem problema Se apertar Não apertar É que é gostoso Meu filho Bom, gente Pode passar Pode passar Vai Dá pra eu levar A marmitinha pra casa Não Quer fazer a marmitinha? Não? Hoje eu escolhi aqui Uma receitã de mousse De leitininho Um trufado Pra ensinar a fazer Algo bem legal Ah, tá Perdão Tá, tá, tá Mas vamos Continuar Vai Uma ótima opção É que vocês podem Colocar esses mousse Posso tirar? Eu achava que você ia botar Chocolate Pois é O chocolate Pode ser também O chocolate Não, eu te passei Mousse de ninho Foi? Foi